Quais os melhores suportes do patch 3.5? Hoje nós vamos dar uma olhada nesta lista, vamos montar aqui que vocês deixem separado aqui do lado todos os suportes. A gente vai montar ali 3 no S+, 3 no S, 3 no A, 3 no B e 3 no C, explicando como foram as outras tier lists. Mas atualizada para o 3.5, é claro. Lembrando que esta lista aqui vai ser uma opinião pessoal minha também, então vai entrar muito do pessoal. Eu vou comunicar isso na hora que o meu pessoal falar mais alto e também mais voltado a solo Q, tá? Então não é uma lista que vai olhar o competitivo, ou seja, aparecerão champions aqui que nunca apareceram no competitivo, mas porque na solo Q funciona muito bem. Então vem comigo, que eu sou o Zerg, e seja bem-vindo em Devolução. E para quando você estiver estressado e quiser relaxar, One State é o primeiro RP, Holy Play Online Mobile, para você poder jogar. E olha isso como é lindo, o jogo de celular desse jeito é muito lindo, galera. Ah, eu também esqueci de falar, ele é de mundo aberto, sim. Além de tudo, é mundo aberto, velho. Celular, mundo aberto, RP. E como todo bom RP, você pode ter sua profissão, sendo policial ou até mesmo sendo bandido. Também pode criar sua concessionária, pode criar o seu negócio normal aqui, ser um cara que vai comercializar com outros jogadores. São centenas de jogadores no mesmo mapa e milhares jogando simultaneamente. O One State também está arrumado para colocar em qualquer celular, então qualquer dispositivo móvel aguenta o One State muito bem. Ele foi bem otimizado, o jogo. E claro, é um jogo gratuito e sem aquelas propagandas chatas que normalmente tem jogos gratuitos. Cara, o link vai estar na descrição, dá uma olhada que também vai ter um código da One State. Então, prepare-se que a gente encontra lá no RP da One State, tá? O link vai estar na descrição, confere aí. Eu vou ficando por aqui, vamos lá! Bora lá então, time. Vamos subindo alguns aqui, depois a gente vai descendo todo mundo, tá? Então, para o Rank S, logo de cara, eu já vou começar lá em cima. Eu vou estar subindo aqui Trash, acho ele muito bom de suporte. Então, os melhores aqui eu já estou subindo. Vou estar subindo Lulu, que eu também acho que destaca muito bem. Vou estar subindo Nami. Vou estar subindo Ayumi, logo de cara. Claro, pode ser que eu esqueça algum suporte aqui embaixo, tá? E de novo, deixa aí nos comentários se eu esqueci algum aqui. Tentei passar 3, 4 vezes aqui para ver se eu achava alguém, mas acho que não tem não. Então, vou estar subindo Karma, um suporte muito bom também. E vou estar subindo Rakan. Acho que é isso, tá? Como os tier S, na minha opinião. Então, já começando aqui nos tier S, eu tenho que descer alguns aqui. Então, vamos começar aqui entre os dois engages. Entre os dois engages primários, entre Rakan e Thresh, eu gosto mais de Rakan, tá? Principalmente para solo Q. Thresh é muito difícil de trabalhar com a lanterna dele na solo Q. A galera não entende a hora que tem que pegar, quando você vai jogar. E sem contar que o Thresh, ele é baseado em engage e desengage. Ele faz duas funções. Então, às vezes, você vai jogar de Thresh, você tem que engajar naquele time, você não entende muito bem a função dele. Ele é muito mais difícil de ser jogado que o Rakan. Então, Rakan aqui, nessas duas possibilidades, ele fica no rank S. Entre Lulu, Nami, Yumi e Karma, eu acho que eu posso mais preparar Yumi e Nami. Eu prefiro a Nami, então a Yumi desce. E entre Lulu e Karma, eu prefiro a Karma, então a Lulu desce. Então, em tese, no S+, pode ser que você ainda mude, tá? Rakan, Nami e Karma. São os três melhores suportes do meta atual. Cara, agora, no S aqui, eu vou colocar alguns que eu acho que também são bons, tá? Não são os melhores, mas pra gente comparar logo de cara. Eu já vou colocar aqui o Brown, a Lux, que eu gosto bastante. Deixa eu ver se tem mais alguém que compara com esses caras lá de cima. O Gragas, que eu gosto bastante também. E Nautilus. E Nautilus. Nessa função de mais tanque, nós vamos deixar esses quatro aqui. E desses quatro, o que eu gosto mais é o Thresh, bem de fácil. Então, a gente vai descer os outros três, tá? Logo de cara. E dessas três aqui, de piozinho, eu gosto mais pra solo que a Lulu, tá? Acha a Yumi extremamente forte, mas eu também acho que necessita um pouco de comunicação da Yumi. Você tem que jogar meio que de duo ali, pra ela realmente fazer um suporte extremamente bom. Aqui você consegue jogar mais solo, mais tranquilo. Eu teria que subir mais um desses cinco aqui. E entre os cinco, o que eu gosto mais pra subir pra solo que é o Gragas. Estranho eu falar isso, mas o Gragas é um pouco mais versátil, tá? Porque você consegue jogar ele como suporte tanque, caso seu time precisa, com engage da barrigada, tá? Barrigada flash funciona muito bem. Você consegue jogar ele como suporte de desengage, ou seja, fazendo o papel do Nautilus. Barra usada pra cima, jogando todo mundo pra trás, desengage, fazendo o papel do Brown. E consegue jogar ele como suporte de scale, né? Meio que fazendo o papel da Lux aqui, que ele vai escalar muito bem. A Lux é um suporte de pio, né? Claro, mas o papel de escalar dela é muito bom, né? Tanto que eles nerfaram ali a ultimate dela e tá ficando muito forte, até mesmo pra suporte. Então eu vou descer elas e vou deixar esses três aqui em cima, no S. De novo, como eu falei, vocês podem mudar. Aqui no A, como terceira linha, não tem como eu não subir o Galho. Gosto bastante desse suporte. O 7, gosto bastante também. E deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Eu não sei nem porque o Timo tá aqui, sai fora. Timo não é suporte não, tá? Acho que não tem mais ninguém aqui. Talvez a Soraka, tá? É um suporte de soloqueia extremamente forte. Extremamente forte mesmo. Quando se trata de soloqueia, a Soraka fica complicada. A galera não faz corta cura e ela começa a ficar muito forte. E no final de jogo ela escala muito bem. Eu acho que é isso. Daqui, daqui, daqui... Já entra muita opinião pessoal, tá? Já vai entrar muita opinião pessoal aqui. O que eu gosto de ter no meu time mais? Eu gosto de ter mais no meu time aqui desses suportes. O Nautilus. Depois a Soraka. E por último aqui... O que eu gosto de ter mais no meu time, cara? Eu gosto de Brown no meu time, sim. Gosto de Umi, gosto de Lux no meu time. Que é Umi, tá? Que é Umi. Daqui, eu tenho que descer esses três, esses quatro. E aí eu vou subir mais dois aqui. Desses de baixo. Um deles é o Pyke. Adoro ele na soloqueia. Acho muito forte. Acho que o segundo vai ser a Janna. Vamos ver se tem mais alguém para subir aqui. Para a gente decidir qual ela está, né? Que não é ruim. É fácil de jogar e funciona muito bem. Tem a Leona também. Fácil de jogar e funciona muito bem. Esses outros eu já vou descer todos eles. Vou até conferir aqui. É, vou descer todos eles aqui. A Mumu funciona muito bem com o MF ou com o Lobo Combos, tá? É legal você trazer. N, eu não gosto muito dela. Porque ela fica meio que tendo que farmar. Se ela fica fraca no combo, ela meio que não faz nada. Então, por isso que ela vai descer. Blitz só tem o puxão. Ainda, por mais buff que ele tenha tomado, é o puxão dele que faz a diferença. Se ele errar esse puxão, se ele não for um mono Blitz que acerta, porque é um skill difícil de acertar, ele vai ser meio inútil. Ash é bem complicado também. É um bom scale, é mais utility, mas tem que acertar muito a flash. Fala a mesma coisa do Blitz, é bem one shot, né? Então, se errar a flash é meio inútil. Malfit é a mesma coisa. É um ultimate só que ele tem de suporte ali, na função do suporte, né? De tirar o attack speed, de tankar e etc. É bem travado. Então, tem gente que faz melhor essa função de engage com o próprio Hakan. Bem melhor, né? Garen é bem específico pra times que têm aqui... Precisado de um tanque, né? Um tanque de frontline que vai ganhar tempo. Garen pode ser um suporte que funciona, mas fora isso não. Vega também é super específico, é mais pra jogar com Senna. Senna só funciona em campeonato. Na solo Q, jogando sem comunicação, é impossível fazer a Senna muito bem. Porque você vai pegar Senna, o cara vai pegar Vane e lascou tudo. Morgana... Morgana... Morgana, Sera e... Serafina eu desço também. Eu não gosto comparado com os outros. Eu acho que ela atrapalha a descer ali, aquelas skills dela e tal. Chicuda não tem cura, né? Ela necessita um pouquinho de double scuda ali e tal. Então, já tira um pouquinho. Agora, essas duas aqui... Dói me descê-las, dói me descê-las. Só que eu não vou compará-las com as de cima, tá? Eu gosto muito da Morgana. Funciona de suporte muito bem. Fiz ela há muito tempo de suporte, mas... Prefiro ela na Django ou no mid, pra te falar a verdade. Ah, velho, eu gosto muito da Senna também. É um scale muito forte, mas tem que escalar. Vamos fazer uma ordem aqui dos que eu gosto mais agora, tá? Em solo Q, eu gosto do... Eu não gosto do Pyke como suporte, pra te falar a verdade. Mas não tem como eu tirar. Então, ele vai ficar aqui. Eu gosto do All-Star como suporte. Acho interessante. Acho que funciona. Na mão de quem é bom, faz muita diferença. Não gosto de 7 como suporte. Ele é forte, mas eu não gosto. É muito difícil alguém que joga bem com ele, ainda mais de suporte. Funciona no competitivo, aqui não. Gosto de Lux como suporte. Gosto de Jana como suporte. Gosto de Leona como suporte. Vou falar que eu gosto mais da Morgana do que do 7. Então, eu vou deixar nessa ordem por enquanto. O galho suporte também me trava um pouquinho quando se trata de solo Q, porque a galera erra muito, velho. O engage do galho é muito difícil de se acertar, né? Ele tem que ser muito versátil aqui. E a galera quer fazer AP e complica um pouco. Então, eu vou descer ele aqui. Até prefiro o All-Star do que ele. Até prefiro o Pyke do que ele e a Jana. Ele fica aqui, mais ou menos, entre a Leona e a Negócio. Ai, é difícil, viu, montar essas tier lists. Deixa eu ver. Lux, eu gosto mais do que Brown no meu time, normalmente. Acho que vai isso mesmo, tá? Eu acho que vai isso mesmo, guys. Fica desse jeito, dessa maneira aqui. Eu desço esses três e esses aqui vão embora. Leona, Morgana, 7 e Sona. É. Minha tier list é essa. Colocando três em cada lane, é claro, tá? É claro que nós não estamos também olhando funções, etc. Ah, eu quero suporte só pra curar no time, porque precisa. Toraca é melhor que Nami, tá? Se fosse nessa função. Mas entre fazer todas as funções do jogo, eu prefiro a Nami. E todos da lista que são bons suportes, tá? Funcionam. Dá pra rodar todos eles. Funcionam muito bem, principalmente com duos específicos. A gente pode fazer uma tier list só de duos, hein? O que é bom com o quê? Porque, por exemplo, Jana e Tristana é muito bom. Talvez até melhor do que Jana e Rakan, ou do que Tristana e Rakan, entendeu? Então, tem isso pra entrar ali. Tem hora que precisa de peel, tem hora que precisa de tanque. E vai mudando também, de acordo com isso. Ai, vamos dar um resumão aqui. Vou começar de baixo pra cima, já no resumão. Então, Galho, Jana e Pyke. Bons suportes, tá? Só que tem que ter a mão de jogadores que sabem jogar com eles. Principalmente que a Jana é o desengage. O desengage da Jana é super importante. Então, tem que saber desengajar bem. Muito bem. Teve um cara que jogou... Eu tava jogando de... Ah, eu tava jogando de Kenny no Aranha e ele me desengajando toda hora que eu ia entrar. Fazia toda a diferença do jogo. Isso é muito diferente, o Diff. Ai, que ele dá muita kill. Na mão de quem sabe jogar faz muita diferença. Só que ele não carrega jogo, tá? E pra suporte de scale, ele não é bom. Ele é um suporte que atrapalha e ajuda o time a subir de gold. Eles usam o ultimate bem. Mas ele não é bom como suporte de scale. Pra suporte de scale, o Galho é melhor que o Pyke nessa situação. Mas, o ultimate do Galho é muito mal utilizado na hora da soloquia. Então, por isso eu não gosto tanto, tá? As lutas são meio caóticas. Então, é mais difícil você utilizar ele mesmo. Ele está talvez o suporte mais simples de toda a lista. Fácil de usar, fácil de jogar. É bem tranquilo. Faz diferença, estuna, faz chatice e entra na frente. Então, eu gosto dele. Mas, por ser simples demais também, tem coisas que os outros fazem melhores. Brown desengage. Até engage também. Mas, facilita a lane. Barreira algumas coisas, como, por exemplo, o ulti da Serafine. Bynch de Morgan, etc. Isso faz muita diferença em game. Então, é um ótimo suporte. Principalmente pra pilar ali, pra segurar, defender o seu time. E, Luxada, suporte muito forte pra escalar, tá? Muito bom mesmo. Até melhor que o Galho na soloquia. Consegue limpar o wave e tal. Eu gosto. Yumi, pra soloquia, ela é quebrada bem ruim. Até. Porque, às vezes, você pula num cara e esse cara suicida e você vai junto. Entendeu? Então, você meio que tem que jogar de um jeito diferente. É um pouco mais difícil na soloquia. A Soraka é ótima na soloquia. Se tratando de competitiva, ela estaria lá embaixo, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Mas, na soloquia, ela é muito forte. Muito forte mesmo. A galera não sabe focar ela. Ela não morre primeiro. Ela cura bastante. Tem que fazer um item só pra pará-la. E, se ninguém tem cura no seu time, ela é perfeita pra montar o time. Então, fica de olho aí. Aprenda a jogar de Soraka. Pode ser útil. Nautileiras é muito bom. Por causa do roaming dele. Por causa da lane phase dele. A força no início. E, depois, ele pode se tornar um tanque, né? Além do que, ele ajuda bastante nos objetivos. Isso faz toda a diferença. Dragas. E, aqui, eu vou entrar com uma parada do 3.5. Que eu ainda não falei em vídeo. Mas, eu tô testando. Os meninos da SBA estão testando. Que é o Super de Smite voltando ao meta, tá? Devido ao item de suporte. Agora, dá o gold que ele precisa até os 6 minutos. E o bonificação da jungle. E o Smite, agora, não precisa de estacar ali, minion, né? Você pode soltar várias vezes e ele já estaca. Isso faz toda a diferença também no jogo. Então, presta atenção nesse boneco aí. Que ele vai voltar no meta gigantescamente. Com o Smite, agora. Por causa da mana, né? Que ele ganha passivo no Smite. É um suporte que escala muito bem. Faz várias funções. Então, ele realmente não tem como sair daqui. Luluzinha. Melhor suporte de peel pra... Pra básico, né? Se você vai jogar básico. Só quer pilar mesmo. Pilar, 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 pilar. Vai focar em um cara. Vai colocar... Até a tua configuração do jogo. Você tem que mudar pra ela. Pra ela focar no cara. Os escudos, etc. Ao invés de focar em si mesmo. Luluzinha é perfeita. Simples e forte. Esse é que é o ponto. Crash. Complicadíssimo de jogar. Um jogo mecânica demais, né? Por isso que ele tá aqui embaixo. Mas, talvez, o melhor suporte do jogo. Quando você tá masterizado nele. Você joga super bem. Você faz uma diferença gigantesca no jogo, tá? Você escala muito bem. Você consegue dar engage. Consegue dar desengage. Consegue trabalhar na jaula, no peel ali. Consegue usar a lanterna pra salvar. Consegue usar a lanterna pra escudo. Cara, é muita função que ele tem. E você faz toda a diferença no game. Karma. Um suporte fácil de jogar. E muito forte também. Você vê que se você joga mal com a Karma, você joga bem. Se você joga bem com a Karma, você destrói. Então, não tem como ela sair daqui. Foi nerfada já duas vezes por causa disso. Nami. O scale dela tá absurdo. Na drift. Por isso que ela não faz sair daqui de jeito nenhum. É um suporte de peel com scale que dá muito dano. E cura. E tem tudo na build, né? Buffa, cura, joga pra cima. Tem controle. Tem CC. É muito forte. Talvez esses três aqui sejam os melhores suportes na hora que você sabe jogar com eles perfeitamente. E Rakan é mais simples do que os outros. Mas muito esguio, né? Consegue fugir muito fácil. E isso faz toda a diferença no jogo. Por isso que talvez tá aqui como melhor na tier list, tá? De novo, como eu gosto de falar, qualquer suporte aqui é muito bom. Mas foca nesses seis aqui. De cima que eles são um sucesso demais, velho. Se você joga bem com esses seis aqui. Dá pra você superar, não. Substituir qualquer um desses de baixo aqui com esses seis que estão aqui em cima. Tranquilo? É isso, meus nenos. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Fui.